Fala galera, eu vou ali agora, meu povo, vou ali agora, pera que eu já vou, vou ali agora, galera, na igreja, porque a internet lá em casa caiu, eu vou ali, né, acessar um pouco, gente, vamos ali agora, eu tô aproveitando e fazendo o meu vídeo, pra vocês verem a cidade um pouco, se você for no canal, deixa o like, ativa a notificação, mais uma vez eu voltei aqui, E aí, Denise, boa tarde, tudo bem, tô ali na igreja agora, galera, tô perto de chegar na igreja, tô passando tudo aqui agora, pra esses lugares, Mais uma vez, galera, já tô passando aqui, em outro lugar, não sei se vocês estão olhando direito ali, mas, é isso aí, né, Vamos lá, galera, vamos lá, né, vamos lá, né, Tô passando aqui agora, lá embaixo, Eu não sei se eu vou botar pra você estar filmando... Tô chegando na igreja hoje, essa nossa cara é muito pequena, você tá vendo né? Muito pequena, tô filmando dando pausa, gente, porque o vídeo vai ficar muito grande... Ah, ainda bem que Flavinho tá lá. Flavinho tá lá, gente. Onde minha mãe morava, gente, era lá naquela casa. Naquela casa lá, minha mãe morava lá. Eu morava naquela casa, entendeu? Flavinho tá lá naquele lugar lá, ó. Eu vou falar agora. Vai lá. Essa era a minha rua, gente, ó. Na verdade é, né? Minha rua que eu morava. Vamos lá, eu vou dar uns gritos em Flavinho. Pra ver se o Flavinho abre. Vixe, gente, acho que vai chover pra ir. Tá mais um celular todo. Quando eu tiver com o Flavinho lá, gente, eu... Mostro ele, ok? Vamos aqui, vamos. Bye! Flavinho, vai abrir aqui, ó. O que o Flavinho aí, gente? Gente linda! Eu sou Flavinho, tá? Hi, hi, hi. Jim, quem eu My lograет.